No vídeo de hoje, vamos ver vários momentos de fúria e também cenas hilárias de famosos abandonando entrevistas ao vivo na televisão. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é um noventista de carteirinha, raiz, já capricha no like aqui embaixo. E se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo e inscreva-se que rama vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então, bora pro vídeo! Alguns abandonos de programa de TV já se tornaram clássicos, né? Já até falei aqui no canal, como aquele do Ronaldo Esper no Hoje em Dia. Que você tinha esse costume de roubar obras de arte na casa dos outros. Eu vou me retirar e vou ver legalmente o que eu posso fazer com vocês, porque isso daí não aconteceu nunca. Ô, Ronaldo Esper, você é um cara polêmico? Você tem o direito de fazer o que você quiser. Ou aquele outro do Clonovil versus Cacá Rossetti. Corta o microfone do Cacá, calma! Você me faria um favor se você fosse embora. Ah, então tudo bem, então eu vou embora. Vá? Tchau, beijos. Parabéns, bom sorte pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já outros são menos lembrados, mas igualmente hilários. Como certo dia em que Renato Gaúcho abandonou a entrevista porque um jornalista atendeu o celular enquanto ele falava. A gente vê que, às vezes, não é nem por falta de capricho. A bola tá com esses dois, tá teimando e não entrar. É verdade, a gente tem criado bastante. Infelizmente, a gente só não... Aí vai ficar difícil pra dar entrevista pra vocês, gente. Aí não dá, né? Vocês querem atender o telefone, vocês querem conversar, eu tenho que ficar aqui respondendo. Como é que é isso? Ô, vamos entender, né, gente? Bom, eles não têm feito os gols, mas o importante é que eles têm nos ajudado bastante em termos da entrega. Infelizmente, me desculpem, mas vocês são os culpados. Fale isso que vocês estão culpados. Tá aí, saiu irritado o Renato, pelo telefone aqui, o colega que tocou e terminou a entrevista neste momento. Ateja aí, bebê! Durante uma entrevista a um repórter britânico pra promover o filme Os Vingadores, Robert Downey Jr. foi surpreendido com a pergunta sobre seus problemas do passado com álcool e drogas e reideu no que deu. You know, the dark periods you entered, and taking drugs and drinking and all of that. And I just wondered whether, you know, you think you're free of all of that, or whether that's still something you... I really don't. What are we doing? Well, I'm just asking questions, that's all. Okay, bye. I'm sorry, I... Do you... You seem okay, it's just getting a little dinosaur in your... No, no, look, I don't want to do that. Depois o ator disse que o combinado era falar apenas do filme, e o repórter quis criar uma polêmica, e ele disse que só se arrependeu de não ter ido embora antes, ou aquilo ali poderia ter terminado em porradaria. E antes que eu me esqueça, sopa não é janta. Sebastian Bach foi vocalista de várias bandas, entre elas da lendária Skid Row. Durante uma entrevista pro canal Much Music, o clima esquentou quando o repórter comparou o Skid Row com outra banda, a Poison. Okay, so Skid Row aside, then what do you think of all these other bands? All these other bands are continuing to do what they did, singing about songs. Like you said, Youth Gone Wild, there's all kinds of bands. There's that Poison, Slaughter, Dokken, Poison, Slaughter, Dokken, Cinderella tour that's out there right now. But what it is... I take that as an insult. But it's hard music, right? You shared a lot of the same fans. You think Poison is hard music? You shared a lot of the same fans, man. Did you see Pantera opening up for us? Yes, I did. Do you think Pantera played with Skid Row? I don't agree. Of course you did, man. A lot of people went and saw Poison and Skid Row. I don't... This is over. F*** this. You don't think you shared the same fans? I don't care. I want to talk about f***ing Poison. All right? All right, man. That's cool. Bye. All right. Thank you. Good interview Poison. Mas você tá brava? É, às vezes as perguntas do jornalista são muito incisivas. Caso a seleção não consiga fazer uma boa Copa das Confederações, não traga os resultados, saia de forma não esperada, você pensa em chegar pela sua personalidade e ver, entregar o Caio, ver que realmente talvez você não tenha clima, não conquiste a confiança do torcedor. Sem resposta. É piada. Pô, eu queria outra pergunta pra terminar melhor, não tem não, né? Não, não. Tá bom, né? O Filipão não gostou da pergunta não, mas o rapaz tem o direito de perguntar, pô. É, ué. E às vezes os jornalistas acabam se empolgando um pouquinho além da conta. Vamos ver, eu vou continuar ouvindo o Ronaldo aqui, saber dele, sobre os gols que ele acabou perdendo, sobre esse empate do Corinthians. O Corinthians precisando tanto desses gols. Não, é, calma aí, gente, calma aí. É porque tem fio. É, não, 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 não tem fio não, vocês ficam encoxando aí, p***. Fala aí. Uma evolução de... Ronaldo, Corinthians. De atitude. E é isso, gente, esse cara chegou gritando no meu grito. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Nicole Balls tinha acabado de vencer o programa Power Couple Brasil e foi convidada pra dar uma entrevista que mostrou vários momentos polêmicos dela e do seu marido, o que gerou uma revolta nela que abandonou o programa. Você vai colocar da gente, dos três não coloca não, porque a gente viu de todo mundo. É porque, na verdade, é aqui que você tá sentada aí, né? A gente tá tentando esclarecer. Ah, não seja por isso chamar eles pra sentar aqui. Não, Nicole Balls! Ô, você tá roendo! Gente, eu não preciso ficar aí. Nicole, a gente fez isso com todo mundo que veio. Todo mundo veio, é. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar uma coisa. Nicole, por favor. Deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu só explicar uma coisa. Deixa eu só explicar uma coisa. Deixa eu só explicar. Nicole, por favor. Não sei o que é que eu virei esse negócio de meme aí. Mas nem sempre a pessoa que abandona a entrevista tá pê da vida. Às vezes ela só quer ir pro bar e tomar uma mesmo. Primeira, você passou mal no banco de reservas no finalzinho do jogo, aquele tumulto, torcida apreensiva e ambulância encostando no banco de reservas, Carlos? Não, a pressão caiu ali, cara. Eu falei... Falei... Tô com vontade de tomar uma cerveja logo. Foi lá, foi embora, Carlos Alberto. Bora! Toma uma! Um repórter questionou o português Mourinho na época técnico do Manchester sobre o porquê dele ter ignorado o técnico do Stoke City ao final do jogo, mas ele não curtiu nem um pouco pergunta. Do you feel that, um, you know, at the end of a game like that, it'd be nice if everybody shook hands, I think Mark Hughes is a little disappointed, there wasn't a handshake? Um, you know, I want to be polite with you and I prefer not to answer to the question because your question is really a bad question. It's really a bad question because it looks like it's my fault, it's my problem and your question is not correct, I'm sorry. É, tá bom. É, parece que vários astros de Hollywood não tem mais paciência pra certas coisas. Cansado de responder as mesmas perguntas, Van Damme soltou os cachorros e caiu fora de uma coletiva na Austrália. Those questions you've been asking me, the press, they've been asking me the same question for the last 25 years. Kylie, how's your training, how's your this, how's your that. It's difficult for me to answer those questions, so I start to sweat. I don't feel good because they're not very, they are boring and I knew this. Ok, next question? You have something interesting to ask me? Ok, I gotta go to the restaurant, bye bye. Don't shoot cut. What the f*** is going on in Australia? What the f*** is going on? Tudo errado essas perguntas. Outra estrela de Hollywood que não gostou nem um pouco das perguntas e abandonou o barco foi Steven Segal. Durante uma entrevista na BBC, o ator não gostou de ser questionado sobre acusações de assédio eles fizeram contra ele. And in terms of your life in America, you've been very much caught up in all the allegations of harassment, you had a r*** allegation against you and I wonder how you deal with all that. Hello Steven Segal. Take the microphone off you. Yeah. O Ricardo Tuca é brasileiro, mas comanda um time mexicano, o Tigres. Durante uma entrevista ele se irritou ao perceber que um cara entrou na frente de uma moça pra fazer uma pergunta e aí meu amigo a marmita zedou. Então, Ricardo, está aqui? Não. A ver, uma dama antes de um caballero. Por que é que é uma dama e se que o senhor... Porque assim é para mim primeiro as damas. Em sua casa você põe as suas regras, em minha casa é como eu. E nós aqui estamos acostumbrados assim. Não vou discutir com você. As damas primeiras se acabou. E assim tenho seis anos aqui. E você não me vai dizer o que caralho tenho que fazer. Cállese caralho! O que sim eu posso dizer. A ver, se caen, jovens. Brasil. E você se lembra de mais algum famoso que abandonou a entrevista no programa de TV? Deixa aqui seu comentário embaixo. Faltou tal momento? Quem sabe rola mais um vídeo aí e acaba se tornando uma série do canal. Se você curtiu, capricha no joinha, compartilha com a galera toda. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui. Assim você sempre é notificado quando saem vídeos novos e ainda dá aquela chance, aquela moral aqui pro canal. Eu vou deixar aqui ao lado mais dois vídeos de famosos que tiveram um pitinho e saíram de programas pra você clicar aqui ao lado e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós já aqui. E foi! Valeu!